Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipe e você está no Lipe Gameplay E se liga só galera, começando aí nosso primeiro vídeo de LastCraft, é isso mesmo galerinha, eu sou hoje galera Na Play Store, então vamos nessa O nome do nosso personagem aqui é Jailson Em homenagem aí né Vamos ver agora LastCraft Vamos ver como é que vai ser esse jogo aqui, delícia Deslize na área indicada para controlar a visão Aqui é a visão né Aperte deslize para mover Aumentar o volume aqui Falei com a sua mãe, deixa eu ver Como é que faz aqui Oi eu fiz umas roupas para seu treinamento, experimente elas estão na caixa, quero ver se serve Quero ver se serve né Falou que sabe Você tem mesmo talento para fazer roupas com panos velhos Valeu, olha os cachos piruleta Deslize para o meu poder mágico Vamos ver o que acontece aqui Toque para abrir Deixa eu ver aqui Como é que vai para abrir Como é que faz Ele quase tirou o fone aqui Ah Eu deveria estar capaz de chegar com algo para fazer Abrir o inventário O fone tá galera, tá Que par O fone tá, o Bully tá Que eu uso o fone aí, o Bully Deixa eu achar a janela Fale com o Dave Olha lá, Milenaon É online o jogo Tem um bicho preso ali mano Vamos ver Fica quieto Jimmy Quero gravar o que você fica falando Vamos voltar ao treinamento Hoje vamos mostrar como se usamos uma arma Pegue uma faca de suporte Vamos ver Pega a faca Lembrando galera Se vocês curtir tá Eu vou trazer mais aí Sei que é meio diferente fazer Minecraft né Mas é só um vídeo teste tá galera E aqui eu não Eu não tenho comprou com ninguém aqui não Mas aqui o jogo que eu quero trazer eu trago tá Então Se esse jogo é o que eu tô trazendo hoje Que eu quero testar com vocês tá E a gente faz Vídeos aqui pro público tá galera Obviamente né galera A gente faz vídeo aqui Para o nosso público Então se o pessoal curtir eu posso mais fazer Isso aqui foi moleza Posso fazer mais vezes esse jogo aqui Pegue a K Entendeu Então o negócio é assim mano Cada hora tem um jogo diferente Vocês tão vendo né galera De Android Eu tô fazendo vários jogos diferentes Tô fazendo um monte Não tô fazendo um jogo específico Não tô fazendo um jogo específico Entendeu Não tô fazendo um jogo específico não Vou falar com esse cara aqui Vocês podem me ajudar Mas é claro filho O que eu posso fazer Eu acho que meus escoos são tão longos Eu acho que meus escoos são tão longos Lembrando tá Se inscrevam lá no canal secundário Por que eu vim aqui? Vai lá na cantina pra ver né Vamos ver se o pessoal curtir galera Posso fazer mais isso ainda hein Do Lastcraft tá Lançou hoje galera Já tava querendo jogar esse jogo aqui Faz um tempinho né Tava na pré-venda Pode se dizer assim né Tava no pré-registro né Do Lastcraft Pra ter a versão oficial aí Lá na Play Store Essa é sua sede Você pode se saciar com carnaval de água Ixi a gente tem sede também mano O que é meio que óbvio né Considerando que é o jogo de sobrevivência Da hora o bagulho hein Deixa eu ver Essa aqui é a fome né Meus biscoitos O gráfico tá da hora até mano O gráfico tá maneirão Vou fazer um vídeo muito logo não tá galera Posso falar com aquela pessoa ali Foi um dia intenso O sono não custa chegar Caramba eu devia ter falado com a mocinha ali Mas eu não consegui dormir Ih rapaz Ih rapaz deu caô agora Putz era pra ter falado com aquela mocinha Mas era só alguma informação também né Shhh Holy shit Jimmy gosta de falar hein mano Pocê é louco Vou ficar com um negócio aqui pra ele não ficar falando Fala aí Jimmy Fale com o Dave Ou será que tem como a gente morrer aqui Tipo assim matar outros caras A gente vai ter que pegar um kit médico pro cidadão ali Pega um kit médico Esse jogo aqui é o que O que que é isso aqui Isso aqui pula Esse jogo aqui é só PVE galera E é PVP também ao mesmo tempo ou não O cara apagou a luz ali pô Abri o inventário Vamos ver Até seu cinto Cure suas feridas E foi curado já Caramba a gente já tá começando a ficar com fome Mano Ajuda o Dave É louco Geral Foi pro saco Deu ruim galera Onde estão meus pais O que atacou Nossa É muita coisa pra ler Basicamente invadiram aqui o negócio Agora a gente precisa encontrar peças pra gente montar um machado Mas eu não faço ideia do que o senhor pode fazer um machado O cara vai dar as informações aqui Não sei Contra fé Você quebra barris Pode conseguir madeira das árvores Aquelas varas marrons saindo do jão Vai precisar agir rápido E com precisão Está bem Todo mundo aqui é level 1 ainda Madeiras Vai 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 O jogo indica bem aqui Aí eu joguei o que sabe Pegar madeira aí meu filho Se o pessoal quiser Eu posso jogar com os inscritos aqui também Não sei como é que faz Pra jogar com os inscritos ainda Agora vou ter que pegar sucata Deixa eu ver Sucata dos barris aqui Ixi o pessoal tá sendo atacado lá Eita Tô atacando o cara lá Putz Só falta o cara correr Pra onde a gente tá E os bichos começarem a bater na gente Putz Mano Não pode ficar Eita Tem muita coisa Mano Não pode ficar causando com os caras lá não Mano O cara quase vai morrer lá no cachorro Não causa não Mano Os caras é level fraco ainda Mano Não tem muita coisa ainda Tá Vamos ver A gente vai precisar de uma bateria Vai precisar encarar uns um bicho Então não perco o machado de vista Encontre uma na garagem e volte Machado a gente vai usar pra bater mesmo? Hum Encontre a bateria Ainda bem que o cara Mano Como que tinha cachorro aqui mano Tem um zumbi ali Abre aí Abre aí Eu acho né galera No início é tudo simples né Óbvio né Cara Não tô querendo parar de jogar esse jogo não hein mano Esse papo vai rolar uma seriezinha hein galera Eu não sei como é que faz esse jogo Se é tipo assim Se tem que Se isso aqui é modo história E depois abrir outro modo Não sei mano É meu primeiro contato com o game aí Me ajuda a levantar Vamos tentar botar A caranga Para funcionar Eu dirijo Vamos embora daqui Não adianta Tentamos mais nada Você é louco Já fomos subindo Construindo salvar E agora estamos andando Por essas terras desoladas Agora vai dar ruim Vamos ver Não me deixe Tem alguém ali Você está vendo Talvez ele possa ajudar Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo Esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo Esse pai enganado Ixi O pilote dos bagulho Mano Tá ferro mano Diga adeus Novo conhecido E pode nos ajudar Só um minutinho Primeiro me diga quem você é Não é hora para perguntar Meu amigo Você está morrendo Isso não foi realmente O que foi atacado E o servidor de um Novo no final Não foi? O que 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 foi? Como que eu vou interagir aqui Uau Isso é apenas rivetante Ih rapaz Eu vou ter que fazer o que? Ih rapaz Aí trollou Ah tá Vou ter que pegar Minha material de construção Para depois usar um negócio ali Bom galera Então eu vou encerrar o vídeo Por aqui tá Senão vai ficar muito longo A gente vai continuar No próximo vídeo Beleza Mais ou menos Doze minutos de vídeo É um negócio ideal Eu vou ter que arrastar Algumas coisas aqui E nem falo aqui Que eu tenho que quebrar Meu Modificação de base Para a gente apenas No modo de criação Deixa eu ver Se eu tenho que fazer isso aqui Ah então vai ter que ser Alguma coisa específica Que eu vou ter que fazer aqui Bom então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E Falou Noo Tchau, tchau